Muito bem, eu vou aqui apresentar três questões. A primeira é muito simples, Miss Mushrooms. Quanto é que ganhaste no teu melhor mês de Patreon? Ok, força. Cláudia, quanto é que ganhaste no teu melhor mês de Patreon? 6 mil euros. 6 mil euros? Verdade. Puta que me pariu. Ai, com caralho. Sim, senhora. Sim, senhora. Parabéns. Boa, exatamente. Claro, parabéns. Claro que sim. Comprar-me a mais, resulta. Foda-se. É um investimento. Claro. É um investimento. Parabéns. Boa pergunta, boa pergunta. Siga, next. Diz-me outra. Pronto. Ok, agora aqui uma parte de rosto. Ok, vale, vale. Estou foda, puta que me pariu. Dá-lhe forte. Dá-lhe, dá-lhe, Diogo. Estou pronta. Nas redes sociais, costumas chamar-te de toura. A minha pergunta é, isso acontece devido ao teu corpo ou ao piercing do nariz digno de um touro de parabate? Responde-me isso. Muito bom, mano. Diz-nos. É para responder? Claro. É um roast, é um roast. É um roast. Não, mas... É para responder, mano. Não, eu estou a dizer responder, não te queres defender? Não, não me quero defender. Ah, ok, pronto. Roast aceito, eu aceito. Sim, ok, ok. Bem mandada. Bem mandada, ok. Última. Dá-nos. Ok, esta aqui é muito simples. Miss Mushrooms, quem é mais atriente entre o Cardoso e o Alexandre? Fudeu. Eu sei porquê. Fudeu por um motivo. Olha, houve, entre o Cardoso e o Alexandre estou eu. Sim, sim, mas ela diz duas pessoas. É o Cardoso. É o Cardoso. É o Cardoso. Vamos jantar a Gaia. Sim, vamos jantar. Sim, só os dois. Só os dois. Bem, o Diogo acaba de ser expulso do Patreon. Diogo, muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, meu lindo. Olha, grande abraço.